Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão Hoje a gente vai fazer uma sessão nostálgica de um sabor que é amado e odiado por muitos, né? Consolidadíssimo no mercado esse sabor, é um sabor bem antigo E como eu disse, tem muita gente que ama e tem muita gente que odeia Eu confesso que eu não sou o mais apreciador, fanático, porque Lá atrás eu fumei muito esse sabor e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também já fumou muito Então você já amou Já amei, já amei E tem muito a ver esse nome, porque se trata de Love 66 da Dahlia Que depois que passou pela Anvisa, virou LV66 E nessa review estamos utilizando 3 peças do Carvão Cocomex TELINHA, Rocha 7 Small, Setup, Sultamid e Milk Ink na versão Milk Se você gostou desses itens e está querendo comprá-los Entra lá no site argilebr.com.br e usa o cupom FIRFES Vai te garantir 5% de desconto na sua compra Sem contar que no cartão de crédito dá para parcelar em 10 vezes sem juros Ou no Pix ou Boleto tem 5% de desconto a mais além do cupom 966, essa essência que muitas marcas, mas muitas mesmo tentaram copiar, né? É, tá E a proposta dela é uma proposta simples, se for ver Mas a Dahlia acertou em cheio, que é uma proposta de melão e melancia Geralmente os que tentaram copiar não conseguiram acertar essa dosagem de melão e melancia E ficar nessa mesma proporção que a Love 66 tem O tabaco da Dahlia é um tabaco que é fabricado diretamente lá na Turquia E é trazido aqui para o Brasil Agora, como eu disse já um pouquinho mais cedo Legalizada pela Anvisa aqui no Brasil Eu notei uma certa modificaçãozinha aqui na questão Não sei se é por causa da Anvisa que teve que mudar alguns parâmetrozinhos Ou se é porque fazia bastante tempo que eu não fumava ela Mas eu senti uma certa diferençazinha aqui se comparar das antigas Mas eu vou falar para vocês já já Primeiro vamos falar de cheiro aqui Realmente, mano Você sente mais o melão do que a melancia Mas você sente o melão e melancia aqui Tem um pouquinho de refrescância também Eu queria dar uma grandinha aqui, Budinha Pegar esse garfinho para mostrar o tabaco Porque o tabaco vindo da Turquia é um pouco diferenciado, né? Por quê? Você encontra galhos, inclusive a gente já tem um aqui Dá para ver aí, Budinha? Dá A gente tem um galhão aqui O corte não é como o corte que a gente está acostumado aqui no Brasil Então o corte, digamos que ele é irregular Tem pedaços pequenos, pedaços médios, tem galhas no meio Então é um corte irregular Não que isso seja ruim Porque tudo que está aqui dentro tem melaço, tem sabor, tem tudo Então você aproveita tudo Tem um corantezinho também Tem um corantezinho também Ele é um pouco mais avermelhado os tabacos da Adalha Claro, não vou generalizar, mas especificamente a Love 66 Então cheirinho é isso, Budinha Passa suas considerações de cheirinho Você já fuma sabor? Já Muitas vezes Muitas vezes, né? Muitas e muitas Bem docinho, né? Docinho, docinho Docinho gostoso Realmente ele mais para o melão Sim Só com o melão e chegando a melancia Melancia, exatamente Já está chegando ali a melancia É um equilíbrio gostoso, cara Então a refrescância é boa mesmo Sim Nada que roube o sabor do outro Só complementa Vem gostoso Eu estou para dizer para você Que a causadora da galera gostar de essências adocicadas no narguile É a Love 66 Muito provavelmente Muito provavelmente Porque ela é uma essência doce Eu particularmente não acho ela enjoativa O doce dela não é enjoativo Porque ela tem essa refrescância que quebra E esse melão não é extremamente doce Igual alguns melões que a gente tem no mercado Então, e a melancia é a mesma coisa Ela não é tão doce e não parece chiclete Ela é uma essência mais frutada Com doce equilibrado E a sutileza do geladinho É isso E não é aquela essência doce Que você é obrigatoriamente Sem fazer um mix Exatamente, exatamente Você pode fumar ela pura Igual a gente montou o Roche hoje puro O Roche hoje puro Para mostrar para vocês Mas você não é obrigado Especificamente a montar um mix com ela Mas vale a dica montar um mix Uma vez eu já fiz com limão Cara Tá bom, não é uma quebrada boa O limão com gostinho de capim limão Ele dá uma quebradinha nesse adocicado Cara, fica muito bom Mas vamos lá Vamos voltar ao tema principal de Salonadas Vamos ao que interessa Volume de fumaça Vocês vão ver aí Que a dália é cabeceira Capricha Uma fumaça densa né Fumaça bem densa Bem gostosa Bem branquinha Aqui, vamos lá Agora que é a hora de eu falar Do que eu achei Das modificações Desse comparativo Dessa Love Meme Que eu fumava antigamente Com a de hoje Aqui eu sinto que ela está Mais geladinha um pouco Eu acho que teve essa modificação Porque o pessoal brasileiro Acostumou a fumar essências Com mais adição de mentol De gelado Então acho que eles colocaram Vamos colocar um pouquinho mais de mentol O sabor continua o mesmo Melão e melancia Naquela mesma pegada de antigamente Só que ele está um pouquinho mais tímido Para mim No meu paladar Como eu disse para vocês Essa review aqui Sempre é baseada na minha opinião Tudo que eu estou fumando e sentindo aqui Eu transmito para vocês através desse vídeo Pode ser que você fume aí E fala assim Firfão, está a mesma coisa de antes E está tudo certo também Está tudo certo É isso aí A gente está aqui para informar vocês É isso então Melancia, melão E para mim achei um pouco mais gelado Do que antigamente Volume de fumaça Vocês viram Gostoso Muito gostoso É bem fumaceira mesmo É isso então Espero que vocês tenham gostado Dessa sessão nostálgica Aqui do lado Vou deixar dois vídeos sugeridos Para vocês Assistam a esses vídeos também Que eu tenho certeza Que pelo menos um vai te agradar E vai fazer você se inscrever Aqui no canal Sessão de Firfão Grande beijo Grande abraço E até o próximo vídeo Já deixa o like Eu já esqueci Você viu Você deu uma belezinha Eu já estava esquecendo daqui Você está ligado né Se inscreve aqui no canal Sessão de Firfão Brau E até o próximo vídeo Obrigado.